Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou apresentar pra vocês aqui um vídeo que eu estou fazendo. As amigas do YouTube convocou algumas meninas para estar fazendo um artesanato para o canal. E eu fiz esse bonequinho aqui, gente, porque olha só, isso aqui é lembrança ainda de quando minha mãe fazia pra nós quando éramos criança. Sabe? Então, a única boneca que nós tínhamos na roça, a não ser aquelas espigas de milho, né, que tinha esse cabelo dourado, bonito, que a gente pegava e fazia de conta que era boneca, né? E aí minha mãe ficava assim com dó da gente, ela pegava e cortava os tecidos, né, e fazia esses bonequinhos assim, ó, de pano pra gente. Ela enchia de pedaço de pano, porque, ou então pãe, né, não tem? A gente ia no rio, assim, na beirada do rio, onde tinha aquelas panhas, aqueles pés de taboa, né, que dá aqueles pendão bonito. Então, a gente ia lá e colhia aqueles pendão de taboa e trazia pra casa, deixava secar, ou então a gente catava mesmo seco, né, e mãe enchia de panha. Quando tava longe do rio, ela enchia pra gente de tiras de pano e ficava muito bonito, muito perfeito. Assim, ó, a cabecinha, aqui a gente, ela colocava um pano, né, um pano desfiado e ficava aquelas linhas grandonas, a fazer de conta que era o cabelo da boneca. Então, ela fazia, costurava assim, em volta, ficava aquele cabelão, a gente trançava, penteava direitinho. Então, ela ia, costurava aqui, ela botava uma linha colorida aqui, ó, pra fazer o olho da boneca azulzinho. Imaginação, né, do ser humano. Olhozinhos azulzinhos, aí vinha com o outro aqui, ó, da cor do tecido mais ou menos razoável, e fazia o narizinho, depois fazia a boca aqui, ó, de linha vermelha. Então, ficava uma boneca bonita, apesar que fica com os bracinhos abertos assim, mas é assim mesmo. E ela fazia aquelas roupinhas, e a gente aprendeu a fazer com ela, sabe? A gente aprendeu a fazer essas coisas, só que faz tantos e tantos anos que nunca mais a gente fez, fizemos isso, eu e minhas irmãs. Então, hoje nós vamos fazer um artesanato, tá, gente? E aí vai estar o link de todas as participantes dessas criatividades, vai estar na descrição do vídeo. Com esses artesanatos maravilhosos, que é, vai servir de inspiração, né, pra muita gente, às vezes que, às vezes não tem uma bonequinha em casa, pode estar fazendo. Isso aqui é a minha inspiração, gente. E depois vocês vão lá, né, você deixa aí seu joinha, seu gostei, deixa seu comentário saudável aí, pra nós, né? Aí, depois que você acabar de assistir esse vídeo, você vai lá no link aí, na descrição aí do vídeo, né? Você vai ver lá o link de todas as meninas participantes, tá bom, pessoal? Bom, nossa, aqui, eu já cortei, olha só, eu já cortei mais ou menos assim, ó. É como se fosse um macacãozinho, tá vendo? É como se fosse um macacãozinho. Esse aqui já tá pronto. Aí, depois eu vou fazer uma roupinha, vou colocar tudinho aí no canal, tá? Vai estar com a roupinha direitinho, vou colocar o cabelinho ainda, tá? Mas aqui eu tô fazendo outro maior, tá vendo? Vou fazer um outro maior, eu vou estar aqui costurando, pra vocês verem. E a minha máquina deu defeito, infelizmente, né? Não dá pra passar na máquina, então eu vou fazer esse mesmo na mão. Tô costurando com linha preta, porque vai ficar pra dentro. Então, essa linha, essa costura não vai aparecer do lado de dentro, né? Não vai. E se aparecer é muito pouco, tá, gente? Isso aqui é um artesanato maravilhoso, que qualquer pessoa pode fazer em casa. Qualquer pessoa que tem, assim, paciência, né? Pra tá costurando, ou até mesmo quem tem a máquina pode tá fazendo na máquina de costura. Vou costurar com linha rosa agora. Tá, gente? Vou virar pelo direito aqui nesse buraquinho, que vai ser o enchimento da bonequinha, tá? Vamos ver, gente, como é que vai ficar. Aquela ali ficou mais ou menos bonitinha. Eu fazia isso com as minhas irmãs e ficava tão perfeito, sabe? A gente criança não tem muito o que pensar, né? Não tem muita preocupação com nada. Só pensa em brincar, caprichar na brincadeira, né? Aí fica tudo bem feitinho. Mas agora não vai ser diferente, né? Eu vou caprichar aqui pra ficar bonito. E ia ficar melhor se fosse na máquina, mas... Como diz o ditado, quando não tinha pereba, o mosquito vivia. Isso era um ditado que a gente tinha lá na roça. Não sei se isso existe mesmo. Se esse ditado existe, mas... É um dizer, tipo assim... Quando não tinha máquina de costura, a gente se virava tudo, era na mão. A minha mãe fazia roupa pra nós tudinho na mão. Tudo assim, olha. Com muita paciência. Ela não era costureira não, tá? Mas ela fazia uns vestidos muito maneiros, tá? Pra gente. Gente, depois eu volto, tá bom? Oi, 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 meu povo lindo! Tô eu aqui de novo mostrando meu artesanato pra vocês aqui, olha. Não acabei de costurar ainda. Hum! Olha só. Tá ficando bacana esse ponto, olha só. Isso é falta de ter uma máquina, gente. Mas pra ficar um artesanato, mais artesanato verdadeiro, tem que se fazer na mão, tá? Por isso que eu tô fazendo aqui na mão. A máquina tá com defeito também. Fazer o quê, né? Mas... Vamos lá, né? Vamos que vamos. Jóia na live, hein? Minha sobrinha de Leusa que fala isso, gente. Jóia na live, hein, gente? Beijinho no coração da Edileus. A Edileus. Olha. Depois, gente, vocês vão deixar aí, tá? Um comentário legal nesse vídeo. Ok? Deixe o seu joinha aí, tá? Pra poder... O canal ficar feliz com vocês, tá? Olha só, meu povo. Tá olhando? Vou tentar desvirar isso aqui, olha. Já costurei tudo. Olha. Esse ponto aqui, ele é muito bom. Ele não se faz à toa, não, tá? Pode ser grande. Eu vou ver se eu consigo desvirar esse trem aqui. Parece um macacãozinho. Mas depois, vai ver que vai dar uma aparência de boneca mesmo, tá, gente? Olha. Depois de cheio, vai desmanchar essa... Sem perfeição aqui, ó. Vai sumir. Eu acredito. Porque o pano, ele estica. Olha, mas vai dar tudo certo, tá? Depois de cheio, bonequinho, vai ficar tudo certinho. Tá, meu povo? Eu vou ali cortar os... A almofadinha pra colocar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu vou usar. Tá, meu povo? Vou usar esse aqui, ó. Vou abrir assim, ó. Pra facilitar. Pra não ficar cheio de nó, né? Aí eu vou abrir e vou colocar. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aqui. Porque tem que sobrar um pedacinho aqui, né? Aí é que vai ficar a cabeça da boneca. Vou passar a costura aqui em volta aqui. E... Esse lado aqui vai ser o lado da... Do rostinho da boneca. Agora vamos desvirar... Virar isso aqui. Por direito, né? Gente, isso aqui... Qualquer pessoa pode fazer isso aqui. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar um... Um bonequinho de pelúcia ou de tecido pra uma criança brincar. Pode fazer em casa, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é a maior felicidade pra gente lá na roça. Era uma alegria. É isso aí. Agora eu vou encher, né? Vou encher agora o boneco. Vocês vão me acompanhando aí, hein? Vocês vão me acompanhar. Tá, meu povo? Como eu falei aqui no início do vídeo... Que na roça, minha mãe enchia essas bonecas. Era com... Tira de pano velha. O mesmo tecido que ela... Cortava o pano. Pra fazer a boneca. Ela fazia as tiras pra encher a bonequinha. E... Quando a gente tava num lugar que tinha... Tá boa... Daqueles pendão bonito, sabe? Muito bacana aquela... Aquele material muito legal. E aí a gente... Ia num brejo, né? Cortar... Os brotos, aqueles... Pendão de tá boa. Alguns já estavam secos. Outros já estavam bem maduros, já quase secos. Mãe deixava secar se não tivesse nenhum seco. E a gente desfiava e... Era muito legal. Porque a gente ajudava também na mão de obra. Prontinho. Já tá ótimo. Agora eu vou fazer isso aqui. Coisa rápida. Então, meu povo. Olha só. Tô aqui finalizando, né? Esse artesanato. Né? Essa collab com as amigas, né? Quando vocês acabarem de assistir esse vídeo aqui, ó. Aí vocês vão lá. Porque vai tá aqui na descrição do vídeo. O link de todas as participantes dessa collab. A nossa amiga Quitéria Lopes. Nos convidou para participar. Juntamente com ela. Dessa collab. Quando finalizar aqui. Que vocês assistirem esse vídeo. Que deixar o comentário de vocês aí. Deixar o seu joinha. Aí vocês vão lá. Corre lá no link. Dá uma olhada lá. Vai no vídeo das amigas. Pra vocês verem o que elas apresentou lá para nós. Então, eu já vou costurar. Vou pegar aqui embaixo aqui, olha. Pra poder o... O nozinho da linha ficar escondidinho aqui. E agora eu vou costurar. E agora eu vou costurar. Né? Pra poder segurar. Gente, acho que não vai ficar muito bonito não. Mas vai valer a pena, tá? O importante é depois de pronto. Pra ver como é que ficou. Né, gente? Aqui eu vou abaixar um pouquinho. Vou enviar a agulha por aqui por baixo. Tá vendo aqui? E vou trazer o bracinho dela pra cá, olha. Tá vendo? Pra ficar assim, abaixado. Eu vou tirar a agulha aqui, ó. Olha. Ela tá saindo aqui, tá vendo? Aí eu vou dar um ponto. Pra segurar o bracinho dela aqui, olha. Ai, furei meu dedo. Ai, furei meu... Oi. Que? 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 Olha. Olha aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Tá com o bracinho muito aberto? E eu vou fazer assim. Eu dou uma mãozinha aqui, ó. Pra segurar. Gente, olha. De coração, tá? De coração tô fazendo esse artesanato aqui. Junto com as minhas amigas, sabe? Trabalho de equipe, sabe? Trabalho de equipe, juntas. Olha. Olha, gente. Tá vendo aqui? Agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou colocar o olho da boneca. Eu queria fazer sem emenda aqui, sabe? Mas não deu certo. Tava dando errado. Aí eu fiz com a emenda aqui, ó. Cortei dos dois lados. O pano tava inteiro, sabe? Mas eu tive que cortar pra poder a costura se ajustar aqui, ó. Tá? Pra se ajustar. Ficou assim. Mas ficou bonito. Oi, oi, oi. Meu povo lindo. Olha aqui, ó. Já fiz esse olhinho bonitinho. Aqui, olha. E tô fazendo outro, tá, gente? Ó, eu fiz esse aqui primeiro, tá? Fiz esse aqui primeiro. Aí de três pontinhos... É, foi. Duas linhas. A terceira linha eu vou trouxer pra cá. Tá vendo? Vou fazer o outro aqui, ó. Aí trazer a agulha pra cá, ó. Prontinho, olha. Olha. Tô usando essa linha aqui pra fazer a boca da boneca, gente. Vou apertar assim pra ficar justinho. Eu dobrei a linha pra poder ficar melhor. Prontinho. Agora eu levo ela pra trás. Boneca dos olhos azuis. Boquinha rosa, né? E... Vou fazer o narizinho aqui também. Prontinho. Prontinho. Então, vou fazer isso aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né? Pra ficar lindo. Vai ficar, eu tenho certeza. Aí depois eu corto aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. O cabelo dela ficou bonito. Né? Um artesanato muito bonito. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas depois de pronto, não vale a pena. Agora eu vou fazer a roupinha. Fazer a roupinha. Depois eu vou subir um pouquinho pra cima. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu vou cortar aqui. Pessoal, olha só. Ficou bonita a bonequinha, olha. Depois de pronta, né? É... Deu um pouquinho de trabalho. Porque... Primeira vez que eu tô fazendo, depois de tantos anos. Quando eu fiz isso, eu era criança, né? Mas a gente não esquece as coisas bonitas, né? Que acontecem na nossa vida quando a gente ainda é criança. São coisas boas que marcam e ficam pra sempre. E eu nunca tentei fazer isso depois disso tudo. E essa é a primeira que eu tô fazendo, né? Participando da collab junto com as meninas aí do grupo do WhatsApp, né? É... Tamo junto aí nesse projeto de artesanato. Então, a Quitéria Lopes, ela convidou eu e outras garotas, né? Pra fazer essa collab com ela de artesanato. E tá aqui. Tô apresentando pra vocês aqui. É... O meu artesanato. Gente, como é que ficou, né? Ficou lindo. Eu amei, sabe? Amei minha bonequinha. Ficou linda. Perfeita, olha. Perfeita. Perfeitinha. Ai, que lindinha. Olha só. Roupinha de última moda, né? Detalhe, tudo mais. Senti um dourado. Cabelinho azul, olhos azuis. Boquinha rosa, nariz rosinha. Ô, meu Deus. Valeu muito a pena. Então, gente. Olha só. Eu já agradeço a todos vocês que têm assistido, né? E me acompanhado aí no meu canal. E peço a todos vocês que quando vocês terminarem de ver esse vídeo aqui, vocês vão lá na descrição desse vídeo, né? Vai tá aqui na descrição. Vai tá o link de todas as participantes dessa collab. Então, aí vocês vão lá, tá bom? Se vocês não são o meu amigo, nem das minhas amigas, torne nossos amigos, tá bom? Então, deixa aí o seu gostei aí para nós. E para que o nosso canal cresça, gente. Muito obrigada a todos. E fica todos com Deus. E até a próxima, tá bom? E até a próxima, tá bom?